E aí galera, finalmente lançaram o teaser 2 de Garden of Bambam Vamos dar o prazer agora Ele daqui não é o Steiner Flynn? É o Steiner Flynn De esta vai estar no jogo E o Steiner Flynn acordou Na parte onde ele devorou o Ivan Bambam O Steiner Flynn vai estar no jogo oficialmente E gostaram do teaser É um teaser rápido Então falou